Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, eu sou Vanessa Guaitolini, sou especialista em confeitaria francesa e nossa aula de hoje, nossa live de hoje é sobre recheios, vou falar sobre recheios, mas vou ensinar um ganache de caramelo gold, ganache maravilhoso, sensacional e quem ainda não provou esse chocolate, precisa provar e eu vou ensinar toda a técnica, vou fazer um ganache perfeito, vamos falar sobre todos os tipos de recheio de bolo e além disso eu vou finalizar um bolo com a massa amanteigada que eu fiz de cappuccino, então eu vou finalizar esse bolo com merengue italiano, vou mostrar uma técnica super fácil para vocês aí decorarem bolo, às vezes você fica buscando alternativas diferentes e essa alternativa barata e tranquila de fazer e fica um bolo bem lindo e bem sofisticado, um bolo incrível, né? Então assim, essa semana é uma semana muito especial, que está próxima do Natal e eu quis compartilhar receitas diferentes, né? Porque, e não só as receitas, mas quem quer ser a confeiteira profissional realmente precisa entender todos os processos e todos os ingredientes para que o bolo fique com a massa macia, com recheio no ponto certo, uma cobertura bem acabada, um bolo bem acabado, para ficar aquele bolo incrível, né? Então é importante, todo esse processo está explicando aí para vocês aí a técnica certinha para vocês não errarem aí e não ter desperdício na cozinha de vocês, que é importante, né? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos falar, sobre recheios, né? Existem vários tipos de recheio para se colocar dentro de um bolo, né? Pode ser feito em várias bases, né? Que são usadas aí na confeitaria e uma delas é o ganache, que eu vou ensinar uma técnica do ganache hoje com vocês. E o ganache é que nada mais é do que você pegar o chocolate. A base do ganache é o chocolate, né? Então sem o chocolate não existe ganache, tá? Então o ganache é chocolate com líquido, independente do qual líquido que você for utilizar. Na maioria das vezes a gente utiliza o creme de leite, tá? Porque ele tem uma gordura muito boa e fica um ganache bem cremoso, bem brilhoso, né? Então tem várias técnicas aí para usar o ganache. Você pode usar com suco, você pode usar até com água, tá? E você também pode usar com licor, né? Com uma bebida e leite também você pode utilizar, tá? Sabendo que cada um vai ter uma diferença aí, né? De textura, de brilho e de sabor, né? A maioria é creme de leite, tá? É creme de leite fresco que você pode usar. Quanto mais gordura esse ganache, mais brilhoso, mais aveludado esse ganache vai ficar. Então você já sabendo disso, vocês sabem que aí quando você for fazer um ganache, você sabe se você quer ele mais brilhoso, se você quer mais aveludado, aí você sabe que vai usar um creme de leite com mais gordura, né? Então o que é outra coisa importante no ganache? Para vocês não errarem quando vocês pegarem uma receita e não saber o que mudar, o que trocar. O ganache, não é só, eu vou dar uma receita para vocês aqui que eu vou usar o chocolate da Kalebuda Caramelo Gold, né? O Caramelo Gold. Mas, não, vocês vão, não vão pegar um chocolate meio amargo, um chocolate ao leite e usar a mesma quantidade de creme de leite. Por quê? Porque cada chocolate tem aí, é diferente, né, sódio de cacau e a manteiga de cacau. Então vocês sabem que chocolate, para ser chocolate, ele tem que ter o sódio de cacau e a manteiga de cacau, né? Só é considerado chocolate se tivesse os dois ingredientes, tá? Então, cada chocolate, se eu meia amargo, ele tem a quantidade de sódio de cacau. Se é um chocolate branco ou chocolate gold, que é esse aqui que eu vou levar para vocês, ó. Ele não tem sódio de cacau, mas ele tem manteiga de cacau. Por que esse chocolate, o chocolate branco não tem? Porque chocolate branco é assim, ele não tem sódio de cacau. Então, tem muito confeiteiro que até fala, ah, chocolate branco não é chocolate, né? Mas é assim, porque tem manteiga de cacau, tá bom? Então, ele é mais sensível. Então, quando vai derreter, você tem que ter um cuidado na hora de derreter, tá? E a quantidade de creme de leite que você vai utilizar, ou o líquido que você vai utilizar, tem que ser quantidade menor. Então, você pega essa continha, quanto mais sódio de cacau, mais líquido você pode colocar. Quanto menos sódio de cacau, menos líquido você tem que colocar, tá bom? Porque senão ele vai ficar muito líquido, sua ganache não vai ter a textura de recheio que a gente precisa, tá bom? Então, assim, mais sódio de cacau, que eu falo assim, chocolate 70%, chocolate 54%, tem mais sódio de cacau. Aí você coloca a quantidade de creme de leite, de líquido, quase na mesma proporção, ele vai conseguir ficar na textura séria. E o segredo do ganache não é só você pegar o líquido de chocolate e misturar, não é só isso. Ele não faz esse segredo aí, misturou e acabou, você já pode utilizar, não. Ele tem que ter um tempo de descanso, tá? Porque aí todas as gorduras, todos os líquidos ali, eles têm que incorporar e ter um tempo de descanso pra eles ficarem na textura certa, tá bom? Então, vocês vão fazer, vão misturar e vão deixar ali o tempo de descanso umas 8 horas, às vezes 12 horas. Eu costumo deixar até 12 horas, tá? Então, se você for utilizar pra recheio ou pra cobrir um bolo, você precisa deixar esse tempo de descanso. E tem vários processos que eu vou ensinar aqui pra vocês, pra vocês fazerem pra ficar certo, tá? Ele pode soltar a gordura, então quanto mais você mexer nesse ganache, mais emulsificar esse ganache, mais cremoso e mais brilhante ele vai ficar, tá? Muitos ganaches, vocês podem ter visto algumas receitas, que utilizam glucose, né? Você vai fazer o ganache e bota um pouquinho de glucose. A glucose é pra dar um pouco mais de brilho nesse ganache, tá? Eu vou utilizar aqui, porque o ganache, essa cor, né, a marrom, ele não fica, ele fica uma cor opaca. Eu uso um pouquinho de glucose pra ele dar mais brilho, mais textura, pra gente finalizar esse bolo, né? Então, assim, vou mostrar como ele fica na hora que a gente faz e depois, quando ele fica na textura certa, pra poder recher o bolo, tá bom? Então, são essas coisas importantes pra você ter em mente, né, no seu ganache aí, pra não errar no ganache. Então, assim, não é pegar uma receita qualquer de ganache e colocar o chocolate que você tiver aí na mesma proporção de chocolate por creme de leite, não quer dizer que vai dar certo, tá? Porque, às vezes, a receita que a confeiteira usou, o confeiteiro que você pegou, não é o mesmo chocolate que você tá na sua confeitaria na sua casa. Então, assim, vai dar diferença, então não se preocupe, é teste, tá, gente? Se você pegar a receita certa, igual o que eu tô pegando aqui, eu tô mostrando a receita do chocolate gold ou chocolate branco, você vai usar na mesma proporção que eu vou ensinar pra vocês e vai dar certo aí, tá bom? Agora, os outros chocolates são outras proporções, os líquidos são outras proporções, leite, suco, então vai mudando, tá bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer, eu já vou cantar a receita pra vocês aqui, que aí vocês já vão anotando e já vão fazendo, tá bom? O que vocês vão fazer? Pra esse bolo, um bolo de 15 centímetros, tá? Um bolo de 15 centímetros que eu vou trazer depois pra mostrar pra vocês. Bolo de 15 centímetros com 3 discos de massa e 2 camadas de recheio, você vai utilizar 400 gramas de chocolate gold, né? No caso que a gente tá fazendo aqui, chocolate gold da Calibu, que é esse chocolate, tá? Vocês vão colocar 400 gramas e vão colocar 100 gramas de creme de leite, tá? Eu uso creme de leite, deixa eu pegar aqui, esse aqui da CCGL, tá? Por que que eu gosto de usar ele? Porque ele tem um pouquinho mais de gordura, ele tem 20% de gordura. A maioria dos cremes de leite tem 17, outros tem 25, né? E o creme de leite fresco tem 30, 35% de gordura. Eu gosto porque fica mais cremoso, o brigadeiro, o recheio fica mais gostoso e eu gosto de utilizar esse, tá bem? Se tiver, você já tirou 17, não tem problema, pode utilizar também 17 que vai dar certo, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Vou pesar, vou colocar aqui o creme de leite aqui, vou pesar pra vocês verem com o chocolate e a glucose. E a glucose, vocês vão colocar nessa mesma proporção, vocês vão colocar 30 gramas de glucose, tá bem? E vão esquentar tudo. Nesse processo que a gente vai utilizar aqui, eu vou colocar tudo, chocolate, creme de leite e vou aquecer no micro-ondas. Sem mistério e a gente vai mexendo. O único problema que vocês têm que ter aqui é não aquecer demais pra não queimar esse chocolate, né? Que eu já falei que chocolate branco é sensível, chocolate gold, também é caribu, é a mesma coisa, tá? Esse chocolate, gente, vocês vão poder provar. Olha só a coisa mais linda. Ele é branco, mas ele é... ele tem um gosto de caramelo, sabe? Caramelo com flor de sal, assim, ó, é sensacional. Então, com a massa de capuchinha, vai ficar perfeito. Vou colocar aqui, vou colocar o creme de leite. Vou baixar aqui pra vocês verem, pra ficar melhor. Só pra vocês verem. Ui! Pessoal aqui do YouTube, só um... Pronto. Vou botar aqui. E vou botar aqui o... a glucose. Glucose é meio chatinho pra você trabalhar, mas é só aquecer ela um pouquinho e usar, tá? Eu vou botar ela aqui mesmo. Vou botar, você pode colocar água pra ela sair mais fácil. É glucose de milho, tá, gente? Vou colocar aqui e eu vou botar no micro-ondas pra aquecer. Pronto. Pronto. Ó, chocolate branco, 20 minutos, tá? 20, 20 minutos. 20 segundos, né? 20 minutos nós vamos torrar o chocolate. 20 segundos. Vou colocar fracion... É, chocolate fracionado, tá? Não use, pelo amor de Deus, chocolate fracionado nesse recheio que não vai ficar gostoso. E aí, você não vai gostar. Porque chocolate fracionado é cobertura, né, gente? Então, não fica bom. Usa só pra fazer casquinha, bombom, né? Então, coloca chocolate mesmo. Então, bora aqui. Ah, e o que eu vou fazer, ó? Tá vendo? Aqueci aqui. Vou tirar os comentários rapidinho. Depois eu respondo vocês, tá? Senão eu não consigo mostrar tudo que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Que um negócio aqui... Eu coloquei pouquinho, tá, gente? Eu não fiz a receita toda pra não ficar sobrando. Aí vocês viram, ó. Coloquei 20 segundinhos lá. Já tá quase derretido. Aí ele vai ficar bem mole. É isso mesmo, tá? Isso aqui você não vai rechear bolo dessa textura aqui. Porque senão vai... Seu bolo vai ficar desabar todinho. Aí eu vou explicar todo o processo que você vai fazer com esse ganache aqui. Deixa eu misturar bem. Lembrando que sempre um bolo de plástico, tá, gente? Um bolo mais fácil pra você derreter e não queimar seu chocolate. Ó. Olha a textura que ele vai ficar, tá? Chegou nessa textura, não vai sair correndo pra confeitar seu bolo. Que você vai estragar seu bolo. Aí o que você vai fazer? Olha que coisa mais linda. Olha. Aí o que você vai fazer aqui? Tá pronto? Tá pronto aqui. Só que você precisa deixar ele descansando. Então, você precisa deixar ele descansando. A gente vai colocar aqui um plástico, filme por cima. E vou deixar ele um por oito horas, mais ou menos aí. Vai depender também do calor da sua cidade, da umidade. Passa na faixa de oito a dez horas. Ele vai chegar na textura que a gente precisa. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar... Não se preocupe, que às vezes você vai olhar assim, tem uma gordurinha do lado dele, assim. Aí o que você vai fazer? Já deu os dez horas, você vai mexer esse ganache. Ah, mas você tá soltando a gordura. Não tem problema. Você vai jogar ele na batedeira e você vai bater... Aquela raquete. Cadê minha raquete? A raquete é lá fora. Deixa eu pegar a raquete pra mostrar pra vocês. Traz a raquete da batedeira pra mostrar aqui, amor. Tá. Aí você vai pegar a raquete da sua batedeira, tá? E vai emulsificar ele com a raquete, tá bem? Se você não tiver uma raquete, você mexe com essa espátula mesmo aqui de silicone, tá? E vai mexendo ele bastante. Só essa mesmo. Essa raquete aqui, tá? Ou essa, ó. Essa que você tiver. Geralmente as batedeiras planetárias têm. Se você não tiver, o que você vai fazer? Você vai ter um pouquinho mais de trabalho que você vai ter que mexer com a espátula dessa. Aí você vai mexer bastante, tá? Você mexe bastante pra ele começar... Essa gordura começar a incorporar novamente nesse ganache, tá? Aí o que você vai fazer? Amoleceu de novo, Valência? Não tem problema. Deixa ele lá quietinho descansando de novo, tá? Porque essa gordura vai terminar de incorporar no ganache. E aí depois de umas duas horas, mais ou menos, vou mostrar a textura que ela vai ficar. Vai ficar desse jeito. Gente, por isso que ganache não é fácil, tá? Você tem que ter uma técnica certa. Não é só pegar e misturar, não, tá? Ele vai chegar nessa textura aqui. Que é o que eu coloquei no bolo, tá? Eu não vou finalizar o bolo com você hoje, porque eu já finalizei ele mais cedo. Não ia dar tempo. Olha a textura dele. Essa textura que vai ficar pra você colocar no recheio. Olha a diferença desse pra esse aqui. Olha só. Isso aqui você não consegue rechear bolo, tá vendo? Ele vai ficar nessa textura, tá? E aí você vai conseguir rechear seu bolo e vai dar base pro seu bolo, tá? Então, fique tranquilo que ele vai chegar nessa textura. É só você usar essa técnica certinha que não vai ter erro aí, tá bom? Então, ganache pronto. Viram como é fácil, gente? Que delícia. Eu sou apaixonada por ganache. Vou ativar os comentários se vocês tiverem dúvidas pra gente ir pra cobertura do bolo. Tem dúvidas sobre o ganache? Vão perguntando. Na minha cidade, deixa eu ver aqui. Na minha cidade, só consigo cical. Então, pode ser cical. Agora, o que acontece? Cical, você não vai ter o caramelo gold. É esse sabor, né? Daí você faz com cical. Lembrando que o cical, a proporção de creme de leite, você tem que verificar. Se for usar o chocolate branco, no caso, né? Você tem que verificar se vai ficar mole. Mas acredito que chocolate branco é tudo praticamente a mesma coisa. Você vai colocar 400 e 100 gramas de chocolate branco. Se ele, mesmo assim, não endurecer, gente, é uma dica maravilhosa. Pra vocês não se desesperarem, não jogar fora, não chorar. Porque eu sei que dá vontade de chorar quando acha que o negócio desandou. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar mais um pouquinho de chocolate, vão derreter e colocar nessa mistura, tá? E deixar descansando mais um pouquinho. Coloca, vamos supor, tem 400, você coloca mais aí umas 30 gramas, 50 gramas de chocolate e mistura de novo e aí deixa descansando, tá bom? Não se desespere que tudo tem jeito. Se você fizer a técnica certa, tem jeito. Então, aí vocês vão tentando pra aí vocês conseguirem colocar no seu recheio ou mesmo espatular um bolo, você consegue espatular, tá bom? Então, vamos lá. Mais dúvidas a respeito de ganache? A gente já vai mudar pra próxima técnica do merengue italiano. Estão perguntando. Do certo, entendido? Eu falo, gente, que tem muita gente que, nossa, morre de medo de ganache. Eu tinha medo de ganache, assim, eu acho que eu tinha medo até de tudo, né? Quando a gente começa na confeitaria, a gente tem medo de tudo. Até parece que o recheio, a cobertura vai sair correndo atrás da gente. Mas esse medo de errar é normal, a gente erra muito. Eu errei demais e faz parte da vida da gente, né? Então, a gente tem que continuar aí insistindo e aprendendo. Então, eu tô aqui pra ensinar isso aí. E agora eu quero ver vocês fazendo pra gente poder ir lá, ó. O merengue agora. Vamos pro merengue italiano. Gente, merengue italiano. Eu, assim, as coisas que eu mais ensino aqui, eu acho que é merengue e ganache, né? Por quê? Porque merengue, pode ser italiano, francês, suíço. Merengue são uns preparos que, assim, são preparos que são usados em muitos, muitas, infinidades de doces na confeitaria. Você pode fazer desde o macarrão, você pode fazer até um bolo, chifon, ou um bolo, né? Até, às vezes, massa amanteigada. Você precisa fazer o merengue, bater as caras pra incorporar mais ar. Você pode finalizar tortas, finalizar bolos, como a gente vai finalizar um bolo aqui, né? Fazer marshmallow. Gente, são infinitos preparos. Se eu for ficar falando dos preparos pra fazer merengue aqui, a gente vai ficar a noite toda falando de preparo. Então, assim, são muitos preparos que são feitos com merengue. Então, por isso que é importante a gente aprender, saber, entender que, às vezes, precisa usar o merengue italiano, às vezes precisa usar o merengue francês, às vezes é só o suíço que tá tudo bem, né? Então, assim, é preciso entender, né? Hoje a gente vai fazer o preparo do merengue italiano porque é um dos merengues mais estáveis, né? Porque a gente faz uma calda com água e açúcar e depois vai acrescentando nas claras lá, né? Já batidas, pra ele ficar bem volumoso e bem estado. Então, usa-se muito o preparo de macarrão, né? Também o merengue sul suíço também usa o preparo de macarrão. Então, é um dos merengues mais estáveis, tá? Então, eu vou ensinar essa técnica pra vocês. Antes de falar da técnica do merengue, vou voltar um pouquinho pra falar do recheio de bolo. Fiz o bolo, todos amaram. Ai, que bom que gostaram do bolo. Agora, vou fazer o ganache que quero ver também pra você rechear o bolo, né? Que é a mesma massa. E aquela massa de caputino que eu vou ensinar pra vocês, esse ganache serve muito bem. Mas você pode usar qualquer tipo de recheio, tá? Massas amanteigadas, massas à base de óleo, massas de pondeló, né? Método espumoso. Você pode usar qualquer tipo de recheio, tá? Usa a massa amanteigada que o mousse vai ficar meio complicado de você usar porque a massa amanteigada é muito pesada, tá? Mas, assim, o recheio você pode usar. Brigadeiro é a base de leite condensado, recheio de brigadeiro. Recheio de creme de confeiteiro, creme patisserie. É a base de óleo, de leite, é a base de açúcar, de gemas. Então, é outro tipo de recheio que você pode utilizar. Ele é mais sensível, então, assim, não pode ser massa muito pesada, tem que ser massa mais leve. E o recheio de ganache, que é a base de chocolate, que é muito também, né? Que você pode usar com qualquer tipo. Esse você pode usar com qualquer tipo, que cabe super bem. Então, assim, procure aí vocês, né, utilizar e fazer teste. Porque são receitas que dá pra utilizar com quase todas as massas. Eu gosto das massas do método espumoso, porque facilita o meu processo, né? Eu uso o pão de ló aqui, aquela massa de três ingredientes, porque além dela ser barata, eu consigo utilizar qualquer tipo de recheio que cabe na massa. Então, tem que ficar produzindo infinitas quantidades de massa, tudo quanto é tipo, né? E aí me facilita na minha produção, tá? Mas aí vocês procuram. Acredito que cada um escolhe a massa que é mais fácil de trabalhar, que gosta mais, que o seu cliente goste mais. E aí vocês podem colocar, só sabendo que a massa manteigada não pode ter recheio leve demais, porque senão ela vai afundar e o recheio vai cair todinho, né? Pelas beiradas, aí vai ficar um bolo que não vai dar certo. Então, assim, só respeitando essas medidas, né? O peso certinho, tá tudo certo e não vai dar erro não, tá, gente? Mas uma coisa, no início, dá alguns problemas sim e é normal, tá? É nem com esses problemas que a gente vai aprendendo. Então, assim, não se desespere, eu sei que dá vontade de chorar, eu já chorei muitas vezes, é normal, tá tudo certo e no final dá tudo certo. Só que não pode desistir, se desistir no primeiro perrengue que você vai aguentar, você não vai chegar no sucesso não, né? Então, vamos embora que o caminho é longo, né? Então, podem contar comigo que eu tô aqui, tá bom? Então, vamos lá pro merengue, né? Conversa pra caramba, né? Vamos pro merengue. Gente, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui a água. Então, eu coloquei aqui 60 gramas de água, tá? Tudo eu peso, tá, minha gente? É pesado mesmo, que é mais fácil pra você não errar na receita. Às vezes a gente pega aquele medidor de 60 ml e aí bota um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dá a diferença na receita. Então, eu peso tudo. Então, você vai pesar aqui, ó lá, a Nessa chorou essa semana. Eu sei que você chorou, mas passou, né? Deu tudo certo no final. Mas é isso aí, é só caminhar pra frente. Então, vocês vão pegar 60 gramas, tá, de água. Vocês vão colocar na panela 60 gramas de água. Vão pegar 250 gramas de açúcar refinado, tá bem? Vão colocar junto com essa água na panela. E eu vou colocar aqui e eu vou misturar. Eu vou baixar aqui pra vocês verem. Antes de eu baixar, eu vou falar pra vocês o que a gente vai fazer com essa caldinha. O merengue italiano, a gente faz o quê? A gente faz uma calda de açúcar. A gente bota água com açúcar. Liga o fogo. Vou ligar o fogo aqui pra depois baixar. Liguei o fogo. E o que que vai acontecer? Essa calda, ela tem que ficar a 118 graus, tá? Então, assim, quem não tem termômetro de calda, não tem termômetro de espeto, ou termômetro a laser, né? Que a laser é esse termômetro aqui. E tem o espeto também, que é baratinho, serve também pra vocês medirem. Tá? Que você é certinho. 118 graus é o ideal pra você saber que dá certo a temperatura aqui da sua caldinha. Porque eu coloquei a clara aqui na batedeira, ó. Vocês estão vendo aqui? A clara tá aqui na batedeira. E eu vou começar a ligar pra ela começar a ficar bem espumosa. Porque quando ela começar a ficar espumosa, essa calda que tá aqui na panela vai estar em 118 graus. E eu vou derramar, acelero a batedeira pra colocar essa caldinha bem devagar na bordinha. E ele vai batendo, vai batendo. E quando vai esfriando, vai dando aquele volume no merinho. Ele vai ficar naquele ponto de bico perfeito que a gente precisa pra finalizar bolos ou as tortas, né? Ou fazer qualquer tipo de preparo na sobremesa, em sobremesas diversas aí. Tá bom? Então, o que que vocês vão entender agora? Se vocês não tiverem termômetro, o que que vocês vão fazer? Vão pegar um copinho de água e vão, quando você começar, eu vou mostrar aqui o ponto que ela começar a borbulhar. Quando ela começar a borbulhar bastante, aí você vai começar a perceber que ela começou a ficar mais grossinha. Aí você vai pegar um pouquinho na colher e vai jogar nessa água. Água fria mesmo. É o que vai acontecer. Vai ficar o ponto de bala que se fala, né? Aí você vai ver que ela vai, você vai pegar ela, ela vai ficar durinha. Ela não vai quebrar, ela vai ficar durinha, tá? Ela não pode quebrar. Então, se ela começou, já ficou, botou na água, você pegou na mola, ficou durinha porque já tá no ponto de colocar no merengue, tá bom? Então, isso aí é bom pra gente saber, aí vocês não tiverem termômetro, pra não deixar de fazer, né? E aí eu vou deixar aqui, eu vou mostrar pra vocês, vou tirar o comentário só pra vocês irem vendo, tá? Vou botar aqui. Vocês vão vendo aqui o... Não precisa ficar mexendo não, tá, gente? Pessoal aqui do YouTube um pouquinho também. Aqui, pronto. E eu vou ligar um pouquinho aqui a batedeira, ó, pra vocês verem também. Não vou ligar muito forte, porque eu quero só que ela espume, né? E vai dar tempo aqui dela ficar na temperatura certa. 106 graus, tá? Isso aqui é bom, que ajuda bastante. Aqui vocês estão vendo que ela tá bem líquida, tá vendo? Aí tem que esperar chegar em 118. É bom vocês observarem aqui, as borbulhas que vão ver a diferença quando ela ficar na temperatura certa. Olha, começou a engrossar um pouquinho. 108, 109. Vou aumentar aqui um pouquinho. 111. 111. 111. 111. Sempre, ó, vendo? Bom que vocês estão vendo aí, ó. Aí, ó, já espumou aqui a batedeira, ó. Eu já diminuí, porque eu vou ficar só misturando um pouquinho, até chegar na temperatura que eu quero. Olha como é que tá a caldinha aqui, ó. Já tá grossinha. Não dá pra ver direito, ó. Começando a cair mais grossinha. 115, mais um pouquinho. E eu mexo pra poder ver a temperatura correta, ó. 116. Ó, já vai começando a cair mais pesadinha, ó. Ó, já veio aqui. O que nós vamos fazer aqui, ó. O que nós vamos fazer aqui agora, gente? Vou botar aqui pra vocês verem. Agora, eu vou aqui aumentar a velocidade aqui e vou jogando aqui, ó. Vou botar aqui. Vou botar aqui. E agora, a gente vai esperar esfriar, porque ela vai ficar bem bombosa. E agora, eu vou botar aqui. E agora, eu vou botar aqui. Quase lá, tá quase lá. Desce que me ama. Ó, ela tá dando aqui 33 graus, 35. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui a textura dela, ó, tá molha ainda. Eu não gosto dessa textura dela que tá aqui, tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou bater até esfriar menos de 30 graus, tá bem? É assim que você vai saber a temperatura certa, pra ficar na textura certa. Eu não gosto dessa textura dela. Vou botar aqui. Vou botar aqui, ó. Eu vou botar aqui. Quase lá. Paciência, a merengue é paciência. Esse aqui dá pra você fazer suspiro com esse aqui. Então, assim, esse merengue é sensacional, né? Ó, agora ele já chegou em 30 graus. E olha só, deixa eu tirar aqui a pontinha. Olha a diferença do ponto desse merengue, tá vendo? Essa é a diferença do ponto. Então, quanto mais ele esfria, mais ele vai ficando mais grosso e mais firme, tá? Então, esse é o ponto que a gente precisa. Vou tirar aqui pra gente finalizar o bolo. Vou voltar aqui enquanto eu pego o bolo lá e vou ativar os comentários de vocês aqui pra saber se vocês têm dúvida. Gente, merengue, não se desespere com merengue. Merengue, principalmente italiano, você vai colocar ele, vai fazer a calda. O importante é você colocar ele no fundinho, no ladinho da batedeira, sempre no ladinho. Se você for colocar no meio, onde tá o globo, ele vai espalhar tudo em volta da batedeira e não vai conseguir bater o merengue, tá? Então, assim, sempre ali devagarinho, você vai botando aquela caldinha ali e vai batendo. As claras tem que estar espumadas, já bem, né, espumadas. Não pode ficar no ponto de clara e neve. Tem que estar só a espumadinha. E aí você vai botando a caldinha quente, né? E aí você vai fazendo a... deixando esfriar. Quanto mais frio, mais firme ele vai ficar, tá? Isso que é importante vocês saberem aí pra não errar na hora de fazer o merengue. E outra coisa importante. As claras, procurem claras frescas. Essas, eu já fiz congelado, tá? Dá pra fazer congelado desde que esteja num pote bem fechadinho, que não tenha contato com água nenhuma, tá? Você veda bem o pote, aí você descongela e você consegue bater o merengue, tá? E outra coisa. Se sobrou clara, você usou ovo pra fazer guindinho, usou gemas pra fazer alguma coisa. Sobrou claras, o que que você vai fazer? Sobrou as claras e aí você pode colocar na geladeira. Ela fica até de 5 dias, 7 dias ali na geladeira. Aí você pode tirar, fazer suspiro, né? Fazer finalização. Mas esse merengue serve para aquela torta de limão, substitui o chantilly. Serve e eu só uso torta de limão com esse merengue, tá? Eu não uso chantilly em torta de limão, tá? Eu acho que cabe muito melhor do que o chantilly. Chantilly geralmente usa um banoffee ou torta de morango, tá? Às vezes morango até esse merengue. Eu prefiro, acho que fica até mais gostoso, tá bom? Vou pegar o bolo pra gente finalizar. Esse merengue que ela bateu é suíço, é italiano. É o italiano. Eu fiz uma caldinha de água com açúcar, né? Deixei ela em 118 graus e coloquei lá nas claras batidas na batedeira, tá? Vou pegar o bolo aqui rapidinho. Traz o bolo pra mim, por favor. É. Aí eu vou pegar o bolo pra gente finalizar. Gente, merengue, tem gente que deixa na geladeira, bate o merengue, sopra, deixa na geladeira. Ele não fica com a textura boa, tá? Vou mostrar pra vocês o merengue que eu bati mais cedo e eu vou mostrar pra vocês entenderem. Olha só como ele tá mole, tá vendo? Então, assim, se você for bater o merengue e for montar o bolo só daqui a duas horas, três horas, ele vai ficar desse jeito. Então, assim, não vai ficar legal, tá? Então, eu trouxe isso aqui pra vocês verem que não é bacana. Então, a gente tem que não de bater aqui, o merengue tá bem firme. Então, dá pra gente trabalhar, né, pra espatular esse bolo, tá bem? Aqui tá o bolo, tá? Eu fiz aquela massa amanteigada, tá bem? E eu botei o recheio dele, o recheio com esse ganache de caramelo gold, tá? E agora nós vamos finalizar ele com esse merengue. Às vezes tem cliente que não gosta de chantilly, não gosta, né, de buttercream, então, assim... E até porque é elegante também, é chique, eu acho super bonito, sabe? E aí ele tá aqui e a gente vai finalizar. Gente, vocês podem colocar de qualquer jeito. Se quiser botar na manda de confeitar, se vocês quiserem colocar ele em cima do bolo, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem e vocês se sentirem confortáveis, tá bom? Não tem problema. E quem não tem o termômetro pra ver a temperatura? Eu falei, mas na hora que eu tava fazendo, espatulado com esse merengue que não dura muito. É, eu vou colocar ele com um... Ai, meu Deus, esqueci o nome disso aqui. Ai, meu Deus, como é o nome desse troço? Maçarico, tá? Eu vou maçaricar ele pra poder durar mais, tá bem? Colocar no pingo da calda e na água pra ficar no ponto. Isso mesmo, Andréia, colocar no pingo, você sabe como é que é, vira ponto de bala. Você ensina esse ganache de caramelo. Ensinei mais cedo na aula, tá? Depois eu vou deixar gravado esse óleo lá, que eu já tá... o caramelo eu ensinei. Ensinei... A horinha, daqui a pouquinho, mais cedo, né? Um pouquinho. Gente, o que vocês vão fazer? Vou colocar aqui... Vou colocar aqui em cima desse bolo, tá? Pode colocar assim, você pode colocar desse jeito, você pode fazer a comanda também de confeitar sem problema nenhum, tá? Aí a sua escolha é como você vai fazer. Eu vou colocar aqui em cima e vou colocar um pouco na mão de confeitar. Vou botar aqui pra vocês, se vocês conseguem... Eu acho que vocês vão conseguir ver o colocando. Porque fica melhor de colocar na lateral, eu gosto. Mas quem não tiver a mão de confeitar, pode colocar com a colher, pode colocar com a espátula. Aí cada um faz como gosta, né? Vou fazer um pouquinho de cada. Aí eu vou deixar gravado, aí vocês olham depois, né? Quem não conseguir chegar na aula no início, olha depois que a receita tá lá. Eu já falei da receita, já, né? Botei direitinho a receita pra vocês não ficarem esperando. Porque às vezes tem gente que não tem paciência de esperar no Telegram, aí eu já falo logo. E aí já pode já tá fazendo, já ir... Já testando a receita, né? Às vezes demora mesmo. Eu entendo. A gente vai ver se tá com pressa. Aí eu já falo que aí você já adianta. Aí fazendo isso aqui, tá, gente? Vocês vão fazer esse processo, menos qualquer cobertura de bolo. Vão fazendo essa aqui. E a manga é mais fácil, né? Porque aí não pega pedaço de bolo. Olha a textura desse merengue, como fica maravilhoso. Vou botar mais um pouco aqui. Eu vou usar o maçari pra gente fazer um trabalho bem bonito com ele. Eu acho super elegante um bolo assim, ó. Bem bonito. E aí é aquela coisa, gente. Bolo você vai fazer e vai entregar pro cliente. O bolo tá pronto. Você vai fazer só esse trabalho aqui. É rapidíssimo. Não vai demorar nem meia hora pra fazer isso aqui, né? Então, vai finalizar. Se finaliza de manhã, entrega pra tarde pro cliente, sem problema. Aí é só pra você ter uma cobertura que é barata, né, gente? Então, assim, a gente tem que procurar baratear o nosso custo pra gente conseguir ganhar mais dinheiro, né? Então, é isso que eu procuro. Sempre nas receitas que eu passo pra vocês, são receitas lucrativas, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro na confeitaria. Então, fazer o que todo mundo faz, não é fácil. É só vai lá e copia, né? Agora, fazer diferente não é fácil, não. Então, tem que criar mesmo. Aí, aqui, gente, vocês podem espatular, vocês podem fazer bico, sabe? E trabalhar o bico com... Depois maçaricar. Aí é com vocês o trabalho, a criatividade de vocês, tá? Aí eu vou fazer aqui, vocês vão ver como ele vai ficar lindo. A gente não tem... Tem tempinho ainda. Dá pra fazer direitinho. Aí é uma delícia trabalhar com esse merengue, é muito bom. Vou deixar aqui. Depois eu vou colocar... Você pode colocar até morango em cima, se você quiser. Uma flor, né? Aí você decora do jeito que você achar melhor. Vou pegar uma espátula aqui. Só pra deixar ele reto. Por que, ratinho? Porque eu não quero ele todo reto, não. Pronto. Deixei ele reto aqui. Aí vou fazer o quê? Vou fazer essa parada aqui que eu gosto, que eu vou queimar ele. Ele vai ficar bonito, queimadinho assim. Se eu deixar ele reto, se eu queimar, fica feio. Entendeu? Vocês vão ver depois. Aí eu posso deixar aqui. Eu vou deixar ele assim, tá? Eu vou fazer um negocinho aqui, ó. Pra ele ficar bem bonito. Ó. Agora vamos pegar uma sarica pra fazer uma... Botar fogo aqui. Vamos botar fogo? Esse negócio aqui é novo. Bora ver. Ó. Vou pegar esses outros. Eita. Peraí, gente. Aí. Peraí. Deixa eu pedir a produção aqui que o troço tá feito. Peraí, rapidinho. Peraí. Bom, pensa aqui pra mim esse troço aqui. Tá saindo muito. O fogo aqui, tá saindo muito esse troço. Como é que é que... Aí, ó. Assim. Aí. Agora vai. O outro aí não vai, não. Ó. Olha lá como é que ele vai. Gente, esse troço aqui é novo, ó. É o ar-condicionado. Olha lá como é que ele vai. O ar tá botando o ar. Peraí, gente. Que eu vou fazer direitinho aqui. O ar tá jogando o troço. Ó. Eu vou tirar ele do coiso. Ele não tá indo, não. Tá indo, não. Tá do vermelho. Peraí, gente. Já vai. Ó lá como ele tá. Já vai. Não vai acontecer esse dedo aqui, não. Vai devagar. Vai com calma. Ó. Gente, que loucura. Nossa, tá tudo desregulado. Ó. Vambora. Viu, gente? Esse confetaria é assim, tá vendo? Mas olha só que loucura. Olha. Meu Deus do céu. Tô fazendo de longe e vou queimando. Eu quero terminar esse bolo pra vocês. Ó. Agora vai. Eu, hein. Imagina o troço queimando aqui na minha live. Tá louco? Tá louco? Tá louco? Olha, gente. Como ele vai ficando lindo. Agora o bicho estabilizou aqui. Agora foi. Pronto. Olha só que coisa mais linda, gente. Que tá ficando. Tá dando pra ver aí? Viu? É botar fogo na live, minha gente. Olha que loucura. Eu, hein. Tô tão doida. Você viu? Imagina aí vocês. Vocês vão troço desse até que eu comecei a botar fogo na cozinha de vocês. Viu? Tem que ir devagar. Vamos lá. É porque é novo esse troço aqui. Aí já viu, né? Olha como fica lindo, gente. Trabalho maravilhoso. E simples de fazer. Só que é trabalho de gente grande, né? Vocês viram, né? Imagina. Olha, eu posso deixar ele bem queimadinho se eu quiser, tá? Posso deixar ele mais branquinho. Tem gente que gosta dele mais branquinho. Ó. Eu gosto assim, com a tonalidade. Bora, menino doido. Olha lá que lindo. Tá vendo? Aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar esse fissar, essa frutinha. Tá vendo? Vou colocar pra enfeitar, porque combina com essa parte, né, douradinha do queimado. E aí eu vou colocar ele aqui. Vou colocar tudo de um ladinho aqui, pra ele ficar bem bonito, desse lado. Aí, gente, enfeitar, vocês podem fazer o que vocês acharem melhor, tá? Essa frutinha que eu acho super linda. Olha que bolo mais lindo. Tá vendo? E é isso. E aí eu vou levar pra vocês, levantar pra vocês, falarem com vocês. Você viu? Imagina. Vou botar fogo aqui com vocês. Esse ganache é maçarico. E aí, gente? Gostaram desse bolo? Lindo, né? Aí vocês viram, maçarico é um negócio de gente grande, vocês viram? Comprei esse aqui, ó. Então toma cuidado desse troço aqui. O negócio é feio. Mas é lindo, né? Então fica um bolo, ó. Aí você pode colocar ele na geladeira, que ele não vai estragar. Ele vai conseguir colocar. É, chama o bombeiro, né, Tati? Desse jeito. Eu já tava assim. Gente, esse maçarico eu usei acho que umas duas, três vezes. Querendo ouro? Ai, meu Deus. Esse negócio vai dar errado aqui. Eu tava sentindo já isso. Mas deu certo, viu? Nem chorei, nem saí correndo. É isso aí. Ficou lindo, né? É isso aí. Olha só, gente. Aí vai fazendo, olha. Tá vendo? Devagarinho. Tem outros. Tem vários tipos de maçã que você pode encontrar no mercado, né? Tem vários tipos. E aí você faz esse trabalho. Você pode deixar ele todo branquinho também. Mas eu gosto de fazer esse efeito bem bonito nele, né? Fica bem bacana. Pode conservar ele na geladeira sem o maçarico, sim. O problema do merengue, você viu que se você deixa ele fora, o que acontece? Ele vai ficar, é, pegar a umidade, né? Então deixa ele bem fechadinho, né? No caso do bolo, como ele já tá assim, não tem problema. Porque ele não vai derreter, tá? Esse merengue italiano eu gosto por conta disso. Que ele não derrete, ele não desarma, tá? Então você pode fazer qualquer trabalho dele. Ele vai ficar assim. Você bota na geladeira e você já pode entregar pro cliente à tarde sem problema nenhum. Tá bom? E depois de pôr na torta, ele aguenta quanto que tá na geladeira. Ó, pode deixar ele até no dia seguinte na geladeira. Você pode montar hoje, no caso, montar ele hoje de manhã e entregar pro cliente no dia seguinte, tá? Não tem problema não. Ele não estraga não. Tirar quando for comer. O que você quer tirar quando for comer? As frutas? Pode servir para o cliente com uma parte. É, é isso aí. Você bota uma fatia de bolo e coloca o merengue em cima. Dá tempo de cortar, gente? Eu acho que dá tempo de cortar. Vocês querem que eu corte pra vocês? Eu vou cortar pra vocês verem. Deixa eu pegar um prato ali. Aqui tem um prato. Deixa eu pegar uma faca. Vou cortar pra vocês verem. Vocês querem? É, colocar uma porção. Se a pessoa gostar de merengue, come. Ó, merengue é muito difícil. É um suspiro, né? Então é suspiro. Só que ele é cru, digamos assim. Ele foi cozido na calda, mas tá sem salmonela, tá sem problema. A pessoa pode comer à vontade. Né? Eu vou cortar aqui rapidinho pra gente ver a sapatia, né? Porque já que eu montei o bolo, eu quero mostrar a fatia pra vocês. Traz pra mim uma faca, amor. Uma faca, por favor, pra eu cortar aqui. Uma faca e um garfo. Aí vocês podem fazer até espatular de outro jeito, fazer trabalho de bico nele, sabe? Fazer aquele trabalho de bico, depois você pega o maçarico, maçaricar. Essa fruta é fissales. Aí geralmente acha em hortifruti, né? Alguns, nem todos os hortifrutis têm. Ela é uma fruta mais diferente mesmo, mas ela, ó, ela dura muito. Aqui eu compro, ela fica um mês na geladeira, sabe? Que ela vem fechadinha, né? E aí você compra, coloca só alguns, que ela é um pouco cara, mas aí você coloca só pra dar um efeito, né? Na, na, no bolo. Pode colocar gotas de limão, pode colocar baunilha se você quiser, tá? Aí, o, a saborização do merengue, você pode colocar o que você quiser, sem problema. Vou cortar aqui só pra vocês verem. Vou mostrar aqui, ele todinha, por exemplo. Tava gelado? Vou chamar a produção pra cortar aqui. Tenho força? Tô malhando, né? Tem que ter força. Imagina, eu, hein, que vergonha. É em massa amanteigada, né? Quando fica gelada, ela fica mais dura, né? Normal. Gente, eu vou tirar aqui pra vocês. Olha que coisa linda, ó. Olha a fatia, que coisa linda que fica, tá vendo? Perfeito, gente. Maravilhosa. Vou botar aqui. E eu sempre ensino pra vocês montar, do mesmo jeito que vocês vão montar o bolo, tá? Hoje é porque não ia dar tempo, né? Eu precisava fazer essa parte com vocês, finalizar. Olha que fatia maravilhosa. Aí, ele fica assim, ó. Tá vendo? Um trabalho que fica lindo. E fica um bolo, pra que a gente tirar foto, e você ficar babando no Instagram, né? Não, gente? Lindo demais, ó. O caramelo tá no início da aula. Eu vou deixar gravado lá no IGTV, daí tu vê no início, tá? Expliquei um pouquinho de ganache, pra você saber o que é um ganache, pra você não errar, né? Porque ganache, aparentemente, é simples. Você acha, ah, é só pegar o chocolate e misturar com creme de leite. Não é bem assim. Principalmente esse, tá? Às vezes você acha que errou, que não deu certo, ficou ruim. Então, assim, expliquei direitinho. Tá chegando, Tati? Vem comer bolo, vem comer. Você falou que tá de dieta, hein? Olha lá. Eu que tenho que ficar aqui passando esse aperto, tá vendo? Mas é isso. Uma técnica fácil pra vocês fazerem aí, pra quem tem dificuldade de bater um chantilly, né? Um chantininho. Aí já faz essa técnica. Cuidado com o maçarico. Só isso. Só cuidado pra não se queimar e acontecer um acidente aí na casa de vocês. Pelo amor de Deus. Esse troço aqui, ó. É um problema sério. Mas é isso, gente. Eu morro de rir com essas coisas. Gente, confeitaria só foi... Um dia eu vou parar pra sentar pra contar pra vocês as histórias que acontecem. Já aconteceu comigo aqui. Vocês vão rir e vão se identificar. Eu tenho certeza disso. Que é cada história que eu vou te contar o negócio. Eu sobrevivi porque eu gosto da confeitaria mesmo. Porque muitos poderiam desistir no meio do caminho. Como muitos desistem, né? Mas é cada história maravilhosa. Eu escuto de muitas alunças. Deve estar aí. Aí chora, fica nervosa. Mas, gente. A gente fica mesmo. É normal, né? A gente quer agradar o cliente. A gente tá aqui pra servir melhor o nosso cliente. Então a gente quer que agradar. Fica que ele pegue o bolo. Fica satisfeito, né? E volte. Então, assim. São muitas histórias. Mas aí... E essa cobertura também serve pra encomendas de última hora. Isso aí, André. Falou tudo. Você tá com o cliente e quer uma encomenda de última hora. Não dá tempo de bater o chantininho. Não dá tempo de fazer o ganache. Isso aqui você faz o merengue. Você é só pegar as claras, bater ali, ó. Fazer um bolo com o cliente. E chorar. Falei, nossa! Você conseguiu fazer um bolo lindo desse? Só explicar pro cliente que você vai fazer uma cobertura de merengue maravilhosa. E aí, vai ficar perfeito. Né? E aí, esse botão que regula uma maçalita é ruim. É horrível, gente. Eu comprei esse aqui, ó. Ele folga, né? Nossa, não sei. O meu outro era um outro mais baratinho. Durou uns seis anos comigo. Nunca desse problema. Agora, esse aqui, o bichão... Eu acho que é maçalim de pião. Deve ser. Eles tão vendendo pra gente. Mas eu acho que não é, não. Esse troço aqui é muito esquisito. Mas é isso. Esse é o único comentário de última hora. E tenho certeza que vocês fotografaram um bolo desse, gente. O povo vai ficar doido. Sabe? Fazer simples do jeito que eu fiz aqui. Nada de muita firula. Vai ficar perfeito. A pessoa vai ficar encantada. Vai botar uma flor, gente. Você bota uma orquídea aqui em cima, né? Faz, ó. Pega a orquídea. A orquídea limpa direitinho. Algumas flores. Seja a flor que você gosta de trabalhar. Bota aqui em cima. Isso é uma flor divina demais. Pra casamento, né? Pra ar livre, né? As pessoas vão fazer casamento e ar livre. É ótimo. É. Vai comprar outro. Ah, então vem. Eu tô... Vou comprar outro. Desse jeito aqui. Vou ter que chamar um bombeiro pra poder fazer um negócio desse aqui. Imagina. Que loucura. Tem uma cena de 20 reais. Aí, ó. Tá vendo? Vou comprar esse de 20 reais também. Tá vendo? Então, outra opção que você combina de cobertura. Ó. Cobertura você pode colocar o ganache mesmo. Chocolate normal. O ganache de chocolate branco. Você pode colocar o buttercream. Pode colocar o chantinho nesse bolo. Tudo combina aqui, tá? De cobertura. Se você quiser aqui, né? Eu indico. Eu só não falo pasta americana. Porque você pode até colocar também que esse bolo aguenta pasta americana. Eu só não falo porque eu não trabalho. Então, assim. Nem sei te indicar nada de pasta americana. Porque não é o meu foco pasta, né? Mas se quiser botar pasta americana também, super legal. Os recheios pra esse bolo. É o que eu falei. Pode ser de ganache. Pode ser de brigadeiro de chocolate. Brigadeiro de café. Brigadeiro branco. Brigadeiro de noce de leite. Então, assim. Infinitos recheios que combinam com esse bolo de cappuccino, né? Esse ganache porque é caramelo, né? Caramelo também. Mas pode fazer um brigadeiro só de caramelo, né? Sem ser usado um ganache, né? Então, brigadeiros aí você pode colocar uma variedade. Infinidade de recheio. E cobertura. Todas essas coberturas ficam boas. Não vai atrapalhar seu bolo, não. É só uma questão mesmo de agradar seu cliente, né? Ah, tá. Então, é isso, gente. Mais dúvidas a respeito de bolo, de massa, de calda. Acho que dá tempo de eu falar de calda. Porque eu achei que não era tempo de falar de calda. Calda de bolo, gente. Calda de bolo. Uma coisa simples. E as pessoas às vezes fazem uma confusão calda de bolo, né? Eu uso água, açúcar, tá? Pra medida de... Uma medida de açúcar. Uma medida de água, duas de açúcar. E coloco baunilha, tá? Então, assim. Vocês podem... Na verdade, é o contrário. Duas de água, uma de açúcar e coloco baunilha. Então, se você colocou baunilha, essência, aroma, pasta. O que vocês quiserem, né? Fica legal. Eu uso belipaste italiano. Mas pode ser isso. Se quiser colocar um rum. Se quiser colocar uma marula. Se quiser colocar um whisky. Gente, calda. É uma coisa muito pessoal. Canela. Se quiser colocar... O que vocês quiserem saborizar. Com maru. Fica maravilhoso. Então, assim. É muito pessoal. Eu gosto de uma calda básica que não interfere no sabor do bolo. É pra quem gosta de trabalhar a saborização. Sabe que aquele... Comaru combina com chocolate. Combina com coco. Perfeito. Mas pra quem não sabe, você vai no básico que é mais simples. E acerta, né? Aí ferve. Aí você ferve lá. Só o tempo... Não é pra ficar fervendo a vida inteira. É só pra poder o açúcar derreter. Derreteu o açúcar? Aí você coloca o aroma. Tá? O aroma, a essência, a pasta. Só no final. Não coloca ela pra ferver não. Porque senão acaba tirando... O vapor acaba tirando o sabor. Aí você botou a pasta lá e deixa ele em fusão. Em fusão você bota um pratinho em cima. Uma tampa na panela. Deixa ele lá pegando aquele sabor. Deixa ele esfriar. E depois você coloca no bolo já frio. Né? Então a caldinha é simples. Tem gente que pega o leite condensado. Que é mais simples, né? Você pega o leite condensado. A mesma medida. Tipo uma xícara de leite condensado com uma xícara de leite. Mistura tudo e molha o bolo. Pra quem aí não tá com calda em casa. Seu cliente fez, recomenda agora. E você tá desesperado. Você pega o leite condensado. Coloca o leite ali à mesma medida. E molha seu bolo também. Entendeu? Bom, tem gente que usa Guaraná. Eu não uso Guaraná porque eu acho que não precisa Guaraná, né? Guaraná tem um monte de conservante, tem sabores aí. Mas cara, cada um faz o que acha melhor. Se o cliente seu gosta de Guaraná, pode botar Guaraná. Cada um, né? Com o seu cliente certo, o paladar correto. Tá tudo bem. Eu só não gosto. Porque eu acho que não faz sentido. Mas já teve cliente que me pediu, né? Que ele queria comer o bolo da infância dele. Ele fez isso que eu disse. Eu falei, Vanessa, faz um bolo pra todo mundo da festa, mas faz um bolo pra mim. Ele queria um bolo igual o de padaria. Entendeu? Bolo de massa amanteigada igual o de padaria. Com margarina ainda. Fez questão de falar. Queria um bolo com doce de leite daquele cozido na panela. Aquele grosso. Queria daquele jeito. E molhado no Guaraná. E além de tudo, não bastando isso, ele pediu com cobertura de glacê. Mármore. Aquele glacê. Entendeu? E eu, meu Deus. E agora? Ainda tinha que botar o emblema do Vasco pra você ver. Então assim, eu fiz o bolinho pra ele. Do jeito que ele pediu. E eu fiquei morrendo de medo. Será que eu vou acertar, gente? Eu nunca fiz um bolo de padaria. Vou te falar que ele... Ele falou assim, gente, aquele bolo foi sensacional. Pra mim eu fiquei, gente, eu nunca fiz um bolo de padaria. E foi sensacional. Então assim, é o cliente que pede, né? Eu faço e eu acho que é importante agradar, né? Eu molho o colete condensado com um, ó. Com um fica delícia. Tem gente que não gosta de bebida, né? Então assim, é uma questão de cada um. Vasco, pois é. Pra tu ver, a taxa de Vasco, eu tive que fazer. Não botei no meu feed a foto, não. Mas eu sei, tá guardadinho lá nas minhas fotos. O bolinho do Vasco, devagarinho. Mas é isso. Então assim, a gente tem que ser livre pra fazer. E o cliente... Não é que você vai, eu vou fazer uma massa que eu nunca fiz. Porque o cliente pediu. É você, se você se sente livre, né? Confeiteira profissional é pra... Cinco minutos. Cinco minutos, já vai, já vai acabar minha live. Mas confeiteira profissional é isso. Pra você, né? É fazer de tudo, né? Você precisa aprender a fazer de tudo. Essa que é a ideia. Então se você sabe fazer, não tem problema nenhum. Não vai mexer na sua produção, tá tudo ok. Né? Mas é isso, gente. Vamos encerrar, porque senão o Instagram me manda embora. Porque eu tô conversando muito com vocês aqui. Tá bom? Um beijo grande aí, pessoal do YouTube, do Facebook. Pessoal aqui do Instagram. Beijo, adorei. Que tá se passar mais uma noite que eu conversei uma horinha aqui com vocês. E semana que vem tem mais, tá bom? Um beijo. Muito obrigada aí pra esse momento. Fica aí comigo. Tchau, tchau. 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 Tchau.